Música É a Rede Vida na cobertura da Assembleia do Regional Leste 2 da CNBB. Eu converso agora com o Dom Aristeu, que é o Bispo de Luz. Dom Aristeu, como vivenciar a ecologia integral e mineração nessa região do senhor? Não há um, vamos dizer assim, um espaço de diálogo em que a comunidade seja ouvida. E aliás, o próprio povo iludido, porque também não se pensa alternativas. Mas, hoje, o investimento pessoal nas terras, na produção das fazendas é muito pouco. O pessoal não tem mão de obra. Então, a solução mais fácil é entregar para o agronegócio. Então, tem uma questão aí a ser encontrada, discutida e uma solução a ser mediada. Muito obrigada. Eu conversei com o Dom Aristeu, que é o Bispo de Luz em Minas Gerais. É a Rede Vida na cobertura da Assembleia do Regional Leste 2 da CNBB.